Você que está em casa, no trabalho, você que está acompanhando pelo celular, o assunto agora é um assunto polêmico, mas é um assunto necessário. Final de ano está chegando e com ele, claro, as celebrações do Natal. Deixa eu te perguntar, você já foi fisgado pela magia do Natal? Natal é uma data cristã? Será que nós podemos comemorar o Natal? Será que Jesus nos orientou, nos aconselhou a celebrar o seu nascimento? Ou será que tudo que nós estamos fazendo, vivendo e compartilhando, faz parte de uma cultura pagã, uma cultura diabólica? Talvez você não saiba, mas é esse o assunto que eu quero compartilhar com você, nesse momento. Deuteronômio, capítulo 7, verso 26, diz Não coloque nada consagrado dentro da sua casa. Se você colocar, você vai ser amaldiçoado também. Do jeito que ela é amaldiçoada, você também vai ficar amaldiçoado. Quando nós falamos do Natal, nós precisamos de entender o seguinte Tudo tem origem. Tudo tem origem. Para que eu possa explicar sobre alguma coisa, eu preciso de saber a origem dela. Por exemplo, o meu nome tem um significado. O seu nome tem um significado. Eu tenho uma origem. Você tem uma origem. Tudo veio de algum lugar e por algum motivo. Você sabe a origem do Natal? Você sabe de onde surgiu essa crença natalina? Por que será que é espírito natalino? Por que será que é magia do Natal? Tudo começou na Mesopotâmia. Isso, mais ou menos, dois mil anos antes de Jesus. Foi quando, na Mesopotâmia, eles faziam oferendas e havia um ritual onde os mortos se encontravam com um demônio chamado Marmaduque. Houve uma junção de duas culturas, de duas celebrações que aconteciam na mesma época do ano, que é o final do ano. No caso de Roma, essa celebração acontecia do dia 7 ao dia 25 de dezembro, que era uma festa chamada de Saturnália. Na festa de Saturnália, eles faziam oferendas a demônios, sacrifícios humanos. Crianças eram mortas e eram entregues a espíritos e a demônios. Era uma festa banhada de orgia, sexo livre, glutonaria. Era uma podridão só. Inclusive, nesta festa Saturnália, eu diria para você que é muito parecido com o Carnaval do Brasil, onde tudo era liberado, era uma coisa terrível. Quando Constantino deu liberdade de culto aos cristãos, no ano de 313, foi ali que deu-se origem à festa do Natal. Mas, curiosamente, o Natal, ele já existia como Saturnália. Naquela região, eles celebravam a Saturnália. Eles praticavam a Saturnália. Curiosamente, no final do ano, quando chegava o dia 25 de dezembro, sabe o que eles faziam? Eles declaravam, um para o outro, Feliz Saturnális. É exatamente o que tem hoje. Feliz Natal. É a mesma coisa. Era o Feliz Saturnális. Só que, quando esta festa foi inserida no meio cristão, a comunidade cristã, no mundo inteiro, deu grito. Ninguém queria, porque todo mundo sabia que a origem da festa de Saturnális era uma festa diabólica. Mas, a igreja romana estava inserindo aquela festa diabólica no meio cristão. Mudou-se o nome, mudou-se os personagens, mas manteve a essência, que é a glutonaria, a bebedeira, a mentira, o pecado. Se você observar, naquela época, eles adoravam Deus Sol, Deus Rá da mitologia romana. Olha que interessante. Eles disseram, naquela época, que quem era o Deus Sol era Jesus. E começou a falar isso para as pessoas. Mas eles começaram a falar, não, Jesus nasceu nessa data. E foi falando até que o povo começou a acreditar. O Natal surgiu da junção da festa da Mesopotâmia, com um demônio chamado Marmaduke, e com a outra festa chamada Saturnália, que acontecia em Roma, que era celebrada o nascimento do Deus Sol. Juntaram essas duas festas e falaram que Jesus nasceu nesse dia, e o povo começou a celebrar o nascimento de Jesus. Só que tem um detalhe. Está escrito na Bíblia, o pai da mentira é o diabo. Em momento algum, Jesus concordaria com esse tipo de prática. ensinando mentira para as pessoas, ensinando coisa errada para as pessoas. Foi assim que começou a festa lá em Roma. E isso se espalhou pelo mundo inteiro. Outros países, como Inglaterra, e muitos outros países, abominou essa atitude. Aqueles países declararam, não, isso é uma festa diabólica. Nós não podemos celebrar a festa diabólica falando que é festa cristã, não. Olha que interessante. Lembra que eu disse o nome do demônio lá na Mesopotâmia? Era Marmaduke. Olha só essa foto. Lembra que eu disse também que o demônio que era celebrado lá na antiga Roma, o nascimento dele, a festa dele era no dia 25 de dezembro, é o Deus Ra. Lembra desse personagem de desenho animado? Olha a foto. Viu só? Dois desenhos animados que faziam parte de uma cultura diabólica. A intenção é fazer com que a criança ache tudo normal. Eram demônios. Mas agora virá um personagem de desenho animado. E as pessoas acabam acreditando. Talvez você vai falar assim, pastor, mas isso não tem nada a ver. Se o senhor está falando e não me convenceu, eu vou continuar celebrando Natal. Celebre, meu querido. Fique à vontade. Eu estou dizendo o que é certo, o que está na Bíblia, o que eu não posso fazer. Quem quiser fazer, que faça. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Digamos que você está na sua casa e alguém chega na sua casa e te dê um bolo de presente. E fala, olha esse bolo aqui, eu quero te dar de presente. Bolo bonito, gostoso, lindo, todo confeitado. Aquele bolo que enche os olhos. Aí a pessoa fala assim, pega esse bolo e pode levar para a sua casa o que eu fiz para você. Você pega aquele bolo e leva. Depois a pessoa liga para você e fala, beleza amigão, deixa eu te contar. Esse bolo que você levou para a sua casa é um bolo dedicado a demônios. Esse bolo foi consagrado a espíritos diabólicos. Esse bolo foi oferecido a Satanás. Esse bolo foi feito para destruir a sua família. Aí eu te pergunto, sabendo disso, você vai comer esse bolo? Você vai dar esse bolo para a sua família? É provável que você vai me dizer, claro que não, pastor. Deus me livre, misericórdia. Eu não vou comer esse bolo. Mas é isso que está acontecendo com essa celebração chamada Natal. É bonito, é agradável aos olhos, mas foi oferecida a demônios. Esse bolo foi consagrado a espíritos. Se você quiser comer, coma, mas é um bolo sacrificado a demônios. É sacrificado a espíritos diabólicos. Muitos pais estão comendo e dando aos filhos. Talvez você não saiba, mas eu vou te contar. Quem é que ajuda o Papai Noel a embalar os presentes? Quem é que ajuda o Papai Noel a anotar o nome das crianças e entregar para cada criança ao redor do mundo? Você sabia? São duendes. Duendes são demônios. Você colocaria a vida do seu filho na mão de um demônio? Pastor, mas não tem nada a ver. Lógico que tem a ver. Você sabia? Você sabia que o amigo do Papai Noel, quem anda com o Papai Noel, chama-se Crampus. Com K. Crampus. Crampus era um terrível demônio que perseguia, perseguia as crianças, sequestrava crianças, fazia maldade com crianças e era o parceiro do Papai Noel. Só que ninguém conta isso. Pastor, você está doido? Estou doido não. Pesquisa na internet que você vai ver. Crampus era um demônio que seguia o Papai Noel. E aí mut裏 5 20 21 21 21 28 46 21 22 Por que será que eles não contam isso para as crianças? Quando você tira uma foto com o seu filho ao lado do Papai Noel, do outro lado tem um demônio chamado Krampus, que vai estar indo através daquela foto para dentro da sua casa. Você não pode levar para sua casa alguma coisa só porque os outros estão fazendo. Você não pode se alimentar de alguma coisa só porque os outros estão se alimentando. Talvez você vai me dizer, eu vou continuar celebrando o Natal, então continue, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não vamos fazer um pacto com o sistema e nem fazer um pacto com o que é errado. Certo é certo diante de Deus. E se você quer servir a Deus, faça como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem servir a outros deuses, sirva, mas eu e minha casa vamos servir ao Deus vivo. E esse é o recado que eu digo para você. Natal é uma data diabólica, não tem nada a ver com o cristianismo. É uma data de mentira. Aonde as pessoas focam muito mais o material do que o espiritual. Aonde as pessoas celebram muito mais a história de um velhinho que não existe do que o verdadeiro aniversariante que é Jesus. Embora Jesus não nasceu nessa data, Se você quiser celebrar um Natal, então celebre um Natal de verdade e não um Natal de mentira, como estão ensinando aí para as pessoas e principalmente para as crianças. A Bíblia diz, aquele que fizeram uma criança tropeçar, melhor lhe fora se amarrasse ao pescoço uma grande pedra e se atirasse ao mar. Você está ensinando mentiras para os seus filhos? Pense nisso. Deus te abençoe. Pense nisso.